Se quiser, bate uma palminha aí pra... Não, não, não... Fala, rapaziada! Aqui é o Sorriso, tô com o Alejandro, o Kevin, e a gente vai participar de uma brincadeira aqui agora da Seleção às Cegas. Eu vou falar o nome dos jogadores e seleção, e eles vão ter que escolher os jogadores. Tem que tirar o pau impa agora, né? Agora sim, tem que tirar o pau impa. Vem, Kevin! Aí eles vão ter... Um, dois, três, tá bom? Sim. Um, dois... Ah, a gente... Sentinho na boca. Ah, rapaziada, coloca o fone que vou falar os nomes dos jogadores e seleção. Põe o fone, gringo. Já tá tocando, já? Primeiro, vou começar com o goleiro, Alisson, seleção brasileira. Segundo, Ochoa, México. Terceiro, Pickford, Inglaterra. E quarto, Ducatá, Alchebe. Alto, alto, alto. Um, dois, três ou quatro? Três. Um. Ah, rapaziada, tira o fone agora que eu vou falar os goleiros que vocês escolheram. O Kevin escolheu o terceiro goleiro da Inglaterra, é Pickford. E o... O Alejandro escolheu o Alisson da seleção brasileira. Depois que eles escolherem, você vira pro Kevin e pergunta se ele quer trocar ou não trocar. Porque aí ele troca com o Alejandro... Ah, se eu fizer assim... Assim ou assim? E aí você faz assim pra trocar, assim pra não trocar, ou pode falar também. Ih, o cara é goleiro da terceira Inglaterra? Vai deixar ele... Já tô na frente, cê sabe. Agora é os zagueiros. Primeiro, Maguay, Inglaterra. Segundo, Caliza 10, Irã. Terceiro, Vida, Croácia. Quarto, Thiago Silva, Brasil. Grande. Quatro. Alejandro. O Kevin escolheu o Thiago Silva, do Brasil. E o Alejandro escolheu o Caliza 10, do Irã. É isso aí. Grim. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar. Esse aí vai lá no outro lugar, né? É. É. Agora você fala pra ele. O Kevin escolheu o Thiago Silva, do Brasil. E o Alejandro escolheu o Calizadez do Irã. Vamos escolher agora o segundo zagueiro. Long, Estados Unidos. Marquinhos, Brasil. Altamendi, Argentina. E Ampadu, país de galos. Agora vou ver se o Alejandro vai querer trocar ou não. Fechou. Pode tirar o fone, rapaziada. O Alejandro escolheu o Altamendi, da Argentina. E o gringo escolheu o Marquinhos, do Brasil. Depois a gente senta na fone, cara. É bom, é bom. Vamos escolher agora os laterais. Danilo, Brasil. Collins, faz camarão. Camarão, ó. Danilo, Brasil. Collins, faz camarões. João Cancelo, Portugal. E Mbappu, Suíça. Um, dois, três ou quatro? Três. Três. Um, dois, três ou quatro? Um. Proca pra ele, você quer trocar? Gringo. O gringo escolheu o João Cancelo, do Portugal. E o Alejandro escolheu o Danilo, do Brasil. Aí vai cumprir uma gama do Irã, cara. E aí, então, vamos escolher agora os laterais. Salio Cias, do Senegal, Vinha, Uruguai, Alexandre, Brasil e Théo Hernandes, francês. Um, dois, três ou quatro? Três. Gringo. Um, dois, três ou quatro? Um. Agora eu vou perguntar pro Alejandro se ele quer trocar ou não. Quer trocar? Trocou, Fui. Já, já, então. Fui mal, Fui mal. Fui mal. Aí, o Alejandro escolheu o Alexandre do Brasil e o gringo escolheu o Salio Cias, Senegal. Então, tu vai ficar com o cara do Senegal e o Papi vai ficar com o Alexandre do Brasil. Obrigado, Papi. Obrigado, Papi. Me amo. Coupe Niners. Coupe Miners. Coupe Miners. Isso. Agora, vamos pros volantes aí. Os caras escolheram um nome difícil aqui pro que tá f*** de falar, tá? Primeiro, Coupe Miners, Holanda, Witzel, Bélgica, Rames, Jogo, Austrália, Casemiro, Brasil. Gringo. Um, dois, três ou quatro? Três. Três. A ver. Um, dois, três ou quatro? Três. Troca. Quatro. Já, então. Gringo. Quer trocar ou não? É, pode tirar, pode tirar, pô. Aí o gringo é muito cagado, cara. O gringo escolheu o Rames, Jogo, Austrália. E o Alejandro escolheu o Casemiro do Brasil. Só que agora vai ser invertido. O gringo fica com o Casemiro do Brasil. E o Alejandro fica com o Rames, Jogo da Austrália. Que isso, cara? Pô, isso é o Brasil, o gringo, eu tô falando. É brasileiro, cara. O gringo é brasileiro, certeza. Agora vamos pro meia. Primeiro, Paquetá, Brasil. Altanaca, Japão, Modric, Croácia. E Saci, Tunísia. É o Alejandro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Já é. Vai querer trocar ou não? Vai tirar o fone. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, deu? Deu, deu. O Alejandro escolheu o Paquetá do Brasil e o Gringo escolheu o Altanaca do Japão. Ah, Japão é bom, rapaz. Japão não é bom, respeita Japão. Banda um beijo, cara. Pra toda a torcida do Japão. Um abraço, pra torcer a Japão. Agora vamos pro outro meio de campo, rapaziada. Hamisei, País de Gales. Sung Lee, Coreia do Sul. Pedri, Espanha. E Felipe Coutinho, Brasil. Gringo. 1, 2, 3 ou 4? 2. Olha aí. 1, 2, 3 ou 4? 4. Você quer trocar ou não? O Gringo escolheu o 2, né? O Gringo escolheu o 2. O Gringo escolheu o Sung Lee da Coreia do Sul e o Alejandro escolheu o Felipe Coutinho do Brasil. Só que agora fica invertido. O papo fica com o Felipe Coutinho e o Alejandro fica com o Sung Lee da Coreia do Sul. Que isso, mano. Isso aí é uma confirmação que nós vamos ganhar a Copa, filho. Vai amassar a Argentina. O que, irmão? Isso é uma confirmação que nós vamos ganhar a Copa. Vai amassar a Argentina. Cala a boca. Agora vamos pros atacantes, rapaziada. Amiri, Irã. Suárez, Uruguai. Neymar, Brasil. e Gonzalo é Plata, Equador. Olha ali. Um, dois, três ou quatro? Dois. Gringo. Um, dois, três ou quatro? Três. Vai querer trocar, sim ou não? Vai dar uma boa, vai dar uma boa. Porra, sacana. Então o Ale escolheu o Suárez, Uruguai e o Gringo escolheu o Neymar do Brasil. Agora fica invertido. O Alejandro escolheu o Neymar e o Papo viva com o Suárez. Agora vamos pros outros atacantes, rapaziada. Primeiro, Messi, Argentina, Milik, Polônia, Itárem, Irã, Vinícius e Junho, Brasil. É o Papo. Papo. Um, dois, três ou quatro? Um, dois, dois, três ou quatro? Um, quatro. Quer trocar ou não? O Papo escolheu o Milik, Polônia, que o Alejandro escolheu o Messi da Argentina. Agora fica investido. O Papo viva com o Messi. Trocou o Sip. O Messi ganhou muito, eu amo, hein? Porra, sacana. Eu ganhou muito. Caralho, ele vai ver. Mas tá junto com isso aqui, eu vou, velho. Tem mais Messi junto ou não, velho? Vamos pros últimos atacantes, rapaziada. Dalsari, Arábia Saudita. Reus, Alemanha. Cristiano Ronaldo, Portugal e Antony, Brasil. Alemanha. Um, dois, três ou quatro? Quatro. Gringo. Um, dois, três ou quatro? Dois. Alemanha. Vai querer trocar ou não? Vai querer trocar? Já é, então. E aí? O Alejandro escolheu o Antony do Brasil. E o Papo escolheu o Rois da Alemanha. E agora eu fico investido. O Papo fica com o Antony. E o Alejandro com o Rois. Fala, rapaziada. Então ficou assim as seleções. A do Alejandro ficou Alisson, Caliza 10, Otamendi, Danilo, Cis, Diego, Paquetá, Sunguili, Neymar, Milik e Rois. A do Kevin ficou Pickfolds, Thiago Silva, Marquinhos, João Concelo, Alexandro, Casemiro, Altanaca, Coutinho, Messi, Soares e Antony. Rapaziada, comenta aí qual seleção vai se dar bem. Tamo junto e é nóis. Rapaziada, comenta aí qual seleção vai se dar bem.